Amém, Deus te abençoe, pastor Dena. Queridos, vamos objetivamente para a palavra de Deus. Deus ainda tem uma palavra para o seu coração. O encontro está fechando agora. Nós estamos concluindo esse tempo de encontro com Deus. Mas, vai uma pergunta aqui. Quem já fez o encontro com Deus aí? Levanta a mão e faz um barulho aí. Aleluia! Queremos que todos façam o encontro com Deus. Porque é uma oportunidade de você, de fato, ter os seus olhos abertos. Compreender coisas, experimentar coisas que são maravilhosas, que são tremendas. E eu costumo dizer o seguinte, queridos. Que Deus nos deu uma capacidade de usufruirmos de uma coisa chamada prazer no corpo. Nos nossos instintos ou estímulos físicos, mas também emocionais. É o prazer natural. Mas, há um prazer que é sobrenatural. É o prazer do encontro com Deus. É o prazer do confronto. É o prazer da oportunidade de você conectar o seu espírito com Deus. Porque Jesus veio pra te conectar com Deus. Amém? Então, Ele quer que você usufrua do prazer do encontro com Deus. E eu quero perguntar aqui, quem sentiu o prazer do encontro com Deus? Faz barulho aí. Aleluia! Aleluia! Então, você que disse... Eu ouvi alguns testemunhos, algumas pessoas dizendo... Ah, parece que eu sou um passarinho. Parece que eu estou voando. Então, esse prazer que o seu espírito experimentou nesse tempo. Que você parou tudo. Desligou o seu celular. Em que você deixou pra trás a sua família. E foi pra aquele lugar pra conectar-se. E pra estar com o seu sentido. A sua atenção totalmente voltada pra Jesus. Então, esse prazer, além de ser tremendo, precisa ser mantido. Amém? Nós precisamos manter o prazer do encontro com Deus. Então, o meu tema é mantendo o prazer do encontro com Deus. Você amanhã vai voltar às atividades, à sua vida normal. Nós costumamos dizer que quem vai ao encontro, começa assim com algumas resistências. Antes, quando é convidado. Quando chega ao templo. Quando vai. Quando chega lá. E fica assim todo desconcertado. Alguns até pensam em desistir, ir embora. Mas depois todo mundo quer ficar lá. Depois todo mundo quer o encontro com Deus. Depois todo mundo quer permanecer. Não dá pra morar nesse lugar, né? Vamos lembrar o que os discípulos que subiram a montanha. E que se encontraram com Jesus. Moisés e Elias. Eles disseram. Senhor, vamos montar uma tenda aqui. Vamos ficar aqui. Mas Jesus disse. Não, nós temos que descer. Nós temos que voltar pra vida normal. Então, foi isso dito também a você. Tem que voltar à vida normal. Eu louvo a Deus pela vida do Gabriel. Treze anos. Olha esse jovem. Cadê Gabriel? Aqui, Gabriel. Fique em pé aí. Olha o tamanho desse menino de treze anos. Aê. Como é que foi o encontro pra você? Foi legal. Foi tremendo. Sentiu o prazer do seu espírito ser tocado pelo Espírito de Deus? Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida da Adelina. Olha que menina lina. 88 aninhos. Fica de pé. Aí, Adelina. Olha pra essa igreja. Olha lá. Olha pra lá. Aí. Maravilha. Maravilha. Queridos. Tem mais de vinte anos que eu pedi a Deus, que eu orei ao Senhor pela vida da Adelina. Estimulada por uma sobrinha, né? A Márcia. Né, Márcia? Quantas vezes nós oramos pela Adelina, pelo Ademar. Eu tive a oportunidade de conhecer o marido dela, pescar com ele, um amigão. O Senhor já o levou. Mas, quando eu vi a Adelina aqui, pra ir pro encontro, como eu me alegrei. E, Adelina, eu vou descer aqui. Vamos ver se meu joelho aguenta. Vamos ver. Me conta uma coisa. Fala pra igreja. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Você gostou desse encontro com Deus? Gostei. Muito com o encontro com Deus. Foi uma coisa que eu não esperava. Mas, amei. Amor. Gostei muito. Foi impactada? Fui. Você pode dizer que o encontro é tremendo? É tremendo. Tá feliz? Então, dá um aplauso aí ao Senhor. Queria dizer assim. Deus veio pra todos. Deus veio pra todas as idades. Jesus disse, olha, não embaraceis as criancinhas. Nós percebemos que as crianças estão sendo hoje alvo de um ataque maligno. Pra que elas não conheçam a Deus e tenham dúvidas e problemas sérios. Deus ama as crianças. As crianças precisam ser salvas. Mas Deus ama o jovem. Deus ama o adulto. Deus ama o homem. Deus ama a mulher. Deus quer ter um encontro com todas as pessoas. Mas Ele não vai se encontrar com quem não para. Com quem não toma uma decisão. Eu vou me encontrar com Deus. Mas eu quero dizer a você que já se encontrou com Deus. Você precisa valorizar esse encontro com Deus. Você precisa valorizar o que Deus fez na sua vida nesses dias. E você precisa dar continuidade ao plano de Deus pra sua vida. Então, eu vou trazer aqui, João 15, versículo 4. João 15, versículo 4. Pra nós refletirmos. A palavra de Deus é a palavra de Jesus e diz assim. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Eu quero que você repita comigo. Diga, permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Aleluia. Permanecendo no prazer do encontro com Deus. Qual é o segredo pra essa permanência? Duas coisas só. Primeira. Você precisa, de fato, ter um compromisso com aquele com quem você se encontrou. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com Jesus. Você precisa entender que, pra que a sua vida seja uma vida plena. De plena realização. De pleno prazer. O prazer natural é aquele prazer instantâneo, repentino, que passa. Quando eu digo pra alguém que está com fome. Vamos comer uma picanha. Picanha de verdade, né? Assada. Na brasa. Sai água na boca, não sai? Hora que pica assim aquela picanha e vai cortando. Ai, que delícia. Comer uma picanha, a gente fica querendo a segunda. Às vezes até a terceira. Mas chega uma hora que enche. Então, esse prazer natural é um prazer temporário. É um prazer momentâneo. As pessoas estão buscando o prazer. Ah, toda uma filosofia humana que prega exatamente isto. É o hedonismo. Você tem que buscar o prazer. Você tem que viver para o prazer. Mas, queridos, todo o prazer no corpo, todo o prazer natural, instintivo, ou até mesmo emocional, ele é temporário. Ele é passageiro. Ele acaba. Mas nós fomos chamados pra ter o prazer do relacionamento com Deus. E o Senhor Jesus, ele disse que veio para se entregar lá na cruz. Para que todo aquele que viesse a crer nele, tivesse vida eterna. Então, a proposta de Jesus é a proposta do prazer eterno. E Jesus, então, está dizendo, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O Jesus com quem você se encontrou, ele não vai se distanciar, ele não vai te abandonar, ele não vai se esquecer de você. Ele não vai dar as costas pra você, mas você precisa compreender. Você tem que permanecer nele. Você tem que ter um compromisso com ele. Você tem que viver esse compromisso. Eu sei que há tantas pessoas que um dia começaram um compromisso, mas que interromperam. Há tantas pessoas que se desviaram. Há tantas pessoas que pararam de levar Deus a sério. Há tantas pessoas que talvez até digam, não, já fui na igreja demais, já chega. Já orei demais, já chega. Já basta. Queridos, você e eu, nós fomos chamados pra todos os dias. Como disse o salmista, pela manhã buscarei a tua graça. Somos dependentes de Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Tentar viver sem Deus é loucura. Querer viver sem Deus é loucura. Você não se verá provido de capacidade de enfrentar aquilo que talvez os seus apetites anseiam. Fiquei impactado outro dia com uma palavra do Roger ao fazer, ao subir a montanha, legendários. Ele foi em Anápolis. Vem aqui, Roger. Só um instante, sim. Vai ficar aqui. Você subiu a montanha. Qual era o seu grande problema que você venceu na montanha? O vício. Que vício? O cigarro. Fumava muito? Oito carteiras por dia. Você comia cigarro? Eu acho que sim, viu? Oito carteiras de cigarro por dia. E agora? Nada. Vai fazer quatro meses. Limpo. E cheiroso. Glória a Deus. Mas, olha só. Quando ele desceu a montanha, com esse propósito de parar de fumar, e recolheram tudo que cigarro que tinha, e ele saiu de onde havia o encerramento do Legendários, e quando ele chegou no carro, e conta pra igreja esse mistério. Foi assim, minha esposa deu um talento no carro antes de ir. Não tinha visto cigarro nenhum. Aí, quando terminou lá, nós paramos pra lanchar, e quando terminou, que eu abri a porta do carro pra mim entrar, tinha uma carteira de cigarro. Agora, não sei quem colocou lá. Você entendeu? Eliminaram tudo que era cigarro que tinha, pararam, quando ele voltou pro carro, lá estava uma carteira de cigarro. Em cima do banco. Em cima do banco. Sim, em cima do banco. O que que é isso? Sabe, o inimigo pega as nossas fraquezas, que elas estão muito ligadas aos nossos problemas emocionais, e tenta nos escravizar. Então, o vício, geralmente, é o reflexo de uma carência emocional, uma carência afetiva, que não está bem suprida. E forças malignas fazem com que os homens se prendam aos vícios. Mas, pra glória e honra do Senhor, venceu. Sim, venceu. Graças. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar lá. Queridos, quem tem o prazer do encontro com Jesus, se vê realmente habilitado a vencer aquilo que o destrói. Mas, é preciso ter compromisso com Jesus. Você que disse, foi bom. Foi tremendo. Ah, agora vai. Amanhã, talvez alguém vai chegar pra você. Ah, caiu, né? Ah. Se for lá, eles inventam uma história. Eles criam uma história. Aquilo tudo é bobagem. Então, começam os argumentos. Aqueles falsos amigos. Amigo que quer que você faça o que não presta, que destrói sua vida, é amizade. Amigo. Queridos. Precisamos ter essa compreensão de que o prazer de servir ao Senhor é mais precioso. Porque você começa a encontrar gente de verdade. Gente que se importa com você, se interessa por você. E eu disse que há muitos anos eu orava pela Adelina. Eu nunca cheguei com um folhetinho da minha igreja. Toma aqui, Adelina. Eu quero te convidar pra ir a um culto sequer. O que é que Deus vai fazer, eu não sei. Mas, tá aqui a Adelina, chegando de um encontro com Deus. E, Adelina, o que queremos é que você, nos seus 88 anos, comece uma nova fase de relacionamento com Deus. Pra que, talvez daqui a 20 anos, né? Ou 30, né? Que você for, você vai se relacionar com Ele pra sempre. Pra sempre. Então, é isso. Esse prazer do relacionamento com Deus tem que ser mantido na permanência. Na vida dEle. No compromisso com Ele. Todos os dias. Faça sol. Faça chuva. Aconteça o que acontecer. Revendo uma das fotografias mais antigas dos nossos encontros com Deus. Nós vimos a pastora Tatiana, grávida, no nosso primeiro encontro com Deus. Lá na Maria, né? É isso. Na Maria do Célio Silveiro. No ano 2000, era o nosso primeiro encontro com Deus. Eu, como pastor, tinha feito o encontro com Deus e voltei dizendo, isso é tremendo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos implantar esse encontro. Já temos 24 anos, está fazendo agora no meio do ano, né? 24 anos que nós estamos realizando o encontro com Deus. Quantas pessoas já foram impactadas? Quantas pessoas já foram transformadas? Quantas pessoas se mudaram de João Pinheiro, foram pra outras cidades, outros países, e tiveram a oportunidade do encontro com Deus e permaneceram? Mas eu digo também, quantas foram o encontro e não permaneceram? Porque não se comprometeram com o Senhor do encontro. Não se comprometeram com aquele que diz, permanecei em mim e eu vou permanecer em vocês. Você precisa permanecer. Você não pode ser um, ai eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um cristão. Cristão relapso? Cristão que não ora, cristão que não lê a Bíblia, cristão que não vai a uma célula, cristão que não busca a Deus, cristão que não tem compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, cristão que não leva Cristo a sério? Eu duvido que alguma menina, jovem, donzela, aceitasse um noivado com um noivo que disse, vamos noivar e depois, ó, cai no mundo, vai embora. Não, nós continuamos noivos. Hã? Não funciona. Compromisso, é aliança. Jesus, ele diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vocês. Jesus fez uma aliança conosco. E ele disse um dia, esta é a aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Segunda verdade, então, que eu quero deixar. E claro, aí você vai lembrar o seguinte, Jesus fez inúmeras citações de afirmações importantes para aqueles que começaram a segui-lo, tá? Mas, Jesus espera uma coisa de você agora, além do compromisso. que você acredite e viva segundo as promessas que ele fez para a sua vida. Então, leva isso a sério. Dê crédito no que Jesus falou, porque Jesus não volta atrás. Esteja todos os dias consciente de que aquele que se encontrou com você, ele vai estar dizendo, filho, estou aqui. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa acreditar que Jesus disse, não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o meu paráclito, o meu consolador. E ele estará em vós. Mas ele também disse, aquele que me ama, será amado do meu pai. E eu também o amarei. E virei. E viremos e nos manifestaremos a ele, né? O pai, o filho, Jesus, o Espírito Santo. Jesus é verdadeiro. Jesus é fiel. Jesus cumpre a sua palavra. Então, ele disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele não vai desistir de você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar você para lá. Ele vai levar você a sério. Onde você estiver, ele vai estar. Mas não se esqueça de uma coisa. Jesus declarou o ladrão, o diabo. Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tema em abundância. Mas Jesus também disse que esse ladrão, esse diabo, ele quer exercer paternidade de quem ele não criou. E a declaração de Jesus foi. Vós sois do diabo que é o vosso pai. Quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira. Jamais se firmou na verdade. Então, se ele é um homicida por excelência, o que ele quer fazer com você? Roubar, matar e destruir. Então, o prazer do encontro com Deus tem a ver também com acreditar. Dar crédito a Jesus e dizer, Senhor, todas as suas promessas eu quero viver. Tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, eu quero assumir. Eu quero experimentar. Eu quero andar segundo a tua palavra, a tua vontade. Jesus, tremendamente comprometido com a sua palavra. Ele vai guardar você. Que nessa experiência do encontro com Deus, usufruiu do prazer espiritual. O seu espírito se conectou. E essa conexão fará com que você agora tenha autoridade. tenha poder, tenha capacidade de dizer não. Quando aquela voz do silêncio falar assim, cadê o teu Deus? Cadê o Deus do encontro, hein? Ele prometeu que ia estar com você todos os dias, e aí? Cadê? Satanás vai tentar fazer isso com você. E ele que te disse, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos, ele é fiel. Ele vai estar. Agora, você precisa permanecer em fidelidade. Você precisa permanecer em honra. Uma das coisas maravilhosas que nós percebemos, é que todos aqueles que se encontraram com Jesus um dia, e de fato, se comprometeram, levaram isso a sério, acreditaram nas promessas de Jesus, e viveram segundo essas promessas. Eles marcaram a história. Eles marcaram suas gerações. Eles fizeram diferença. Eu creio, queridos, que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, que não vão se contentar com a religiosidade. Que não vão se alimentar com um alimento requentado, né? Das práticas religiosas, ritualísticas. Mas que vão querer novidades de Deus. E Deus, Ele promete, eis que faço novas todas as coisas. Você agora tem uma nova vida. Você é uma nova criatura. O que mentia, não vai mentir mais. Lute contra a mentira, fale a verdade. O que roubava, não roube mais. Trabalhe honestamente. Tenha como ajudar a outras pessoas. Viva comprometido com os princípios, com os valores do reino. Então, Jesus te dá a liberdade de poder orar, falar com o Pai, pedir em nome dEle. Então, você que diz assim, eu não sei orar. Nós não temos nenhuma oração para te ensinar. A não ser aquela que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Porém, quem ora essa oração, sem entender o que está orando, não está orando, não. Está repetindo palavras vãs. Tá? Pai Nosso que está nos céus. Todos os dias eu preciso querer me relacionar com esse Pai. Ele está no céu, mas Ele está aqui. Ele está na destra do Pai, no trono. Mas, Jesus diz, eu estou convosco. Então, Ele está aqui comigo todos os dias. Eu preciso crer nesse Deus da oração do Pai Nosso. Mas, a melhor forma de você orar realmente é em nome de Jesus. Poder dizer, Deus, estou aqui. Estou triste hoje. Estou cansado hoje. Estou desanimado hoje. Deus, hoje eu estou com dúvidas. Deus, me mostra, me dá a direção. Todos os dias você pode buscar, aclamar, suplicar, agradecer, interceder, orar por pessoas. Clamar ao Senhor por vidas. Eu poderia enumerar aqui várias pessoas pelas quais eu orei há mais de 20 anos atrás. Sem falar nada com elas. Que Deus as trouxe para conhecer a verdade em Cristo, Jesus. Então, é bom demais saber que a nossa oração funciona. Porque tudo que você pedir, em nome de Jesus, o Pai vai atender. Amém? Que você acredite, viva, esteja comprometido, seja fiel. Porque o prazer do encontro com Deus não pode acabar. Porque Ele é para sempre. Amém? Fica de pé. Amém. Nós vamos já estar encerrando esse culto abençoado. Cadê a turma do louvor? Há uma canção que foi muito cantada esse final de semana. Nós cantamos ela aqui também nessa noite. E nós declaramos para Jesus, aquele que foi ao encontro da mulher samaritana lá no poço, né? Aquele com quem ela, após se encontrar, teve a sua vida mudada. E ela foi impactada. Então, eu quero dizer a você que teve o prazer deste encontro com Deus. Ele te chamou para você começar a contar com uma mulher samaritana. Eu conheci o Messias. Ele contou tudo o que eu estava fazendo. Assim como você disse, esse povo sabia tudo da minha vida. Eles contaram tudo a meu respeito. Não foi assim lá no encontro? Contaram tudo. Estão contando a minha vida aqui. Porque Jesus sabia toda a sua vida, toda a sua história. Ele mudou a sua vida. Aquela mulher, depois daquele encontro com Jesus, foi contar para todo mundo. Ele mudou a minha história. Ele me transformou. Eu sou uma nova criatura. Eu quero viver na presença daquele com quem eu tive o encontro com Ele. E é isso que nós queremos que você faça. Conte para a sua família, seus amigos, seus irmãos. Conte para João Pinheiro. Vamos. Gente, quantas pessoas perdidas nessa cidade. Graças a Deus, hoje se reúne todo mundo que está nas nossas células. Não cabe nos nossos cultos. Mas eu quero te dizer, inclusive, não deixe vir ao culto porque chegou não tem onde sentar. Senta até no chão, mas assenta, tá? Vem. Venha cultuar. Mas vamos contar para a nossa cidade, para o nosso povo. O Jesus que morreu lá na cruz do Calvário, ressuscitou. Está vivo. E Ele está em João Pinheiro. E Ele vive dentro de nós. Ele vive em mim, em você. Ele vive em todo aquele que nele crê. E esse Jesus continua sendo a fonte para inspirar e suprir o nosso espírito. Nós vamos continuar. Vamos dizer para Jesus, nessa noite. Tu és em quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus. O Messias. O meu Salvador. Esse refrão, quero beber. E a gente finaliza, orando ao Senhor. Amém? Quem quer continuar no encontro com Deus? Amém? Quem quer continuar tendo o prazer desse encontro? Todos os dias. Então, diga isso. Faça essa declaração nessa noite. Vamos lá. Vamos declarar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. És o meu Salvador. Tu 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 és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. 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 Tu és o meu Salvador. És o dom de Deus, o Messias. O meu Salvador. Quero beber. Quero beber. Diga isso, vai. Diga, fonte da vida que me encontrou. Taca, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber. Quero beber. O teu rio, Senhor. Assim a minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Põe a mão sobre o Seu coração Você que já teve um encontro com Deus Põe a mão sobre o teu coração Se você ainda não se encontrou com Ele Põe a mão sobre o seu coração Porque hoje você pode estabelecer Um novo ciclo na sua vida Eu quero fazer um convite Quem ainda não fez o encontro com Deus Quem ainda não se encontrou com Jesus A fazer essa oração comigo Diga, Senhor Deus Eu quero me encontrar contigo Repita essa oração Diga, Senhor Deus Eu quero me encontrar contigo Eu quero que Jesus venha Para permanecer na minha vida Eu quero te entregar a minha vida Eu quero te entregar o meu coração Eu quero viver a realidade do encontro com o Senhor Toda a igreja declarando agora Diga, Senhor Deus Eu quero sim Permanecer Eu quero manter O meu encontro com o Senhor Eu quero que na minha vida Não haja prioridade Não haja prioridade Maior Do que o Senhor Eu quero que o Senhor seja o primeiro da minha vida Eu quero estar comprometido com o Senhor Jesus Eu quero permanecer no Senhor Eu quero viver todos os dias com o Senhor Eu quero viver os meus dias na terra Na Tua presença Fazendo a Tua vontade Te honrando Te obedecendo E eu quero crer E manter essa crença no meu coração De que as Tuas promessas Elas se cumprirão Na minha vida Eu terei o prazer De viver na Tua presença De manter esse encontro Com o Senhor Até que o Senhor venha Para que esse encontro seja permanente Seja eterno Nos céus Na glória celeste Eu declaro nesta noite Que permanecerei no Senhor E eu declaro nesta noite Que creio Que o Senhor permanecerá Na minha vida Em nome de Jesus Amém Senhor, obrigado Obrigado porque Hoje é uma festa Hoje é uma celebração nos céus Obrigado porque Sim, Senhor Aqueles que se disponibilizaram Aqueles que aceitaram Aqueles que saíram das suas casas E foram a esse encontro Foram impactados Não apenas os deste final de semana Mas todos que ao longo do tempo Da história De vida De existência espiritual Também tem usufruído Desse impacto do encontro com o Senhor Obrigado por isso, Deus Queremos que o Espírito Santo Continue passeando no meio do Teu povo Queremos que o Espírito Santo Continue tocando Queremos que o Espírito Santo Continue conduzindo Ensinando Consolando Confortando Direcionando Abrindo os olhos Trazendo o prazer para o Espírito O prazer da vida com Deus O prazer De poder dizer Como disse Paulo Não vivo eu Mas Cristo Vive Em mim Deus Que assim o Senhor ministre Sobre a Tua igreja Sobre o Teu povo Esse prazer Do encontro com o Senhor Que a graça do nosso Senhor E Salvador Jesus o Cristo O amor de Deus O nosso Pai As santas consolações do Espírito Estejam sobre vós O povo de Deus Hoje E pelos séculos Dos séculos Você pode dar um forte aplauso Espera só por mim Espera só por mim Isso Isso Glória a Deus Bom Para os encontristas Ao saírem Não deixe de pegar a sua bagagem Está lá na frente Está no pátio Não deixe de pegar as suas coisas Dá um abraço agora Naquele irmão Da sua célula Naquele familiar Vamos usufruir De um momento gostoso Vamos deixar assim Nesse silêncio Para todo mundo Pode ser? Pode ser? Amém Amém Pode abraçar Pode curtir Esse momento agora Pode desejar As bênçãos Do Senhor Sobre os seus irmãos Nesta noite Vamos ter uma semana abençoada Vai na paz do Senhor Tchau 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 Obrigado.